Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em seus braços e poder te amar A cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que é sério, é sério, é sério, é sério, é sério, é sério Eu, senhorma directly avante Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério É sério, é sério Porque é melhor a gente conversar Afinal, o nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Vem com a Judéia Marques Vem se apaixonar Afinal, o nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Mais longe de você Eu sofri bem mais 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 Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo E o meu desejo O meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Só as lembranças de amor Não passam Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo O meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Você viu que o bar que a gente ia fechou Sabe aquela balada mudou de ambiente Você viu que eu mudei de apartamento Pois é, também não sou o mesmo de antigamente Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou? O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora quem entendeu já era E agora quem entendeu já era Que pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora quem entendeu já era E pra passado não tem fila de espera Vem com a Judea Marques Quando você decidiu que queria parar Sabe o que não parou? O tempo Foi difícil te esquecer Mas eu me dediquei a botecos e bocas Percebi que tudo muda Principalmente pessoas Como é que eu vou voltar Se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora quem entendeu já era E pra passado não tem fila de espera Como é que eu vou voltar se já faz muito tempo que eu não sou seu ex Se depois de mim passou na sua vida os quatro, cinco, seis Você demorou pra entender que você fez merda E agora quem entendeu já era E pra passado não tem fila de espera Você demorou pra entender que você fez merda E agora quem entendeu já era E pra passado não tem fila de espera Depois de tanto tempo eu com ela e você Você vem me dizer que eu tenho que escolher Você vem me dizer que eu tenho que escolher Que nada é tão difícil Nada é tão ruim Você é a minha vida Ela é meu mundo Você é o que eu preciso Ela é meu tudo Não me peça pra parar Não me peça pra parar Porque não vou ficar bem Eu não vivo sem ela Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casado com ela Namorando com você Eu amo ela e você Depois de tanto tempo eu com ela e você Você vem me dizer que eu tenho que escolher Que nada é tão difícil Nada é tão ruim Você é a minha vida Ela é meu mundo Você é o que eu preciso Ela é meu tudo Sou feliz desse jeito Não é só com uma Não me peça pra parar Porque não vou ficar bem Eu não vivo sem ela Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casado com ela Namorando com você Eu amo ela e você Vem com a Judéia Marques Respira fundo Respira fundo Eu tenho tanto pra dizer Talvez você não consiga entender Mas tem o melhor de mim Nunca pensei Que o fim seria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero Eu já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tava errado Fiz de tudo o que você pediu pra fazer E sei Acabei Acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Eu tentei ser na sua vida alguém raro Mas o certo pra você tava errado Fiz de tudo o que você pediu pra fazer E sei E sei Acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, um momento, um instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Quantos eu te amo você vai desperdiçar Com quantos eu te amo você vai desperdiçar Com seu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora que arrepiei seu corpo inteiro Você vai pro chuveiro Você vai pro chuveiro Pra tirar o meu cheiro E volta pro amor da sua vida Com minha saliva no seu beijo Daqui uma semana Já tá me ligando Pra buscar aqui o que lá tá faltando Eu dou o que te falta E ainda dou o sobrando Eu dou o que te falta e ainda dou o sobrando Ou seja você tem duas metades diferentes Te completando Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe a sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe a sem graça ou a picante A metade que dorme de conchinho A que não deixa dormir Nenhum instante Vem com a Judea Marques Vem se apaixonar Daqui uma semana Já tá me ligando Pra buscar aqui o que lá tá faltando Eu dou o que te falta e ainda dou o sobrando Ou seja você tem duas metades diferentes Te completando Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe a sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe a sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a que não deixa dormir A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe a sem graça ou a picante A metade é mais importante A metade que dorme de conchinho A que não deixa dormir Nenhum instante A que beija ou a que lambe a sem graça ou a que lambe a sem graça ou a que lambe Na minha vida Tu tens cara De tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo Eu quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo O que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Em direção Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Pega as suas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo o que eu sonhei Quero ser feliz contigo Eu quero ser Seu ombro amigo Tu tens tudo O que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua Eu me lembro Eu me lembro sempre Onde quer que eu vá Só um pensamento Em qualquer lugar Só penso em você Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Em querer te encontrar Vem com a Judea Marques Lembro daquele beijo Que você me deu E que até hoje Está gravado em mim Quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você Nos meus sonhos Me falando coisas De amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir Lembro daquele beijo Lembro daquele beijo Que você me deu E que até hoje Está gravado em mim Quando a noite vem Fico louco Fico louco pra dormir Só pra ter você Nos meus sonhos Me falando coisas De amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir Eu faria tudo Eu faria tudo Pra não te perder Eu faria tudo Eu faria tudo Eu faria tudo Eu faria tudo A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho se eu te perdoar Eu não vou desirar as vozes que eu virei chorando se eu te aceitar Então pega seu pedido de discurso e som A tentativa de ficar perto de mim você leva pra longe E mexe só com o que você sabe E é deixar pessoas a saudade e relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus ovos E depois só rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus ovos E depois só rua, rua Vem com Gilberto Marques A lágrima não vai voltar pra dentro do meu olho se eu te perdoar Eu não vou desirar as vozes que eu virei chorando se eu te aceitar Então pega seu pedido de discurso e som A tentativa de ficar perto de mim você leva pra longe E mexe só com o que você sabe E é deixar pessoas a saudade e relacionamentos na metade Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus ovos E depois só rua, rua Não vem errar comigo de novo Porque eu já saquei a sua Cê me enrola nos seus ovos E depois só rua, rua Eu só queria ter o teu abraço Pra ver seu disfarço Essa falta de você Poder tocar Sentir o gosto do seu lábio Entrar no compasso E o seu coração bater Olha nos teus olhos e dizer Sem você Sem você Não importa se é doce ou salgado Se tá quente ou tá gelado Se faz sol ou faz chover Eu achei que tava certo Fui errado Era leve, tá pesado Ficar longe de você Pro escuro fica claro Sozinho acompanhado É só a gente ficar junto E não separado Eu só existo se for do seu lado Se for do seu lado Vem com Judea Marques Eu só queria ter o teu abraço Pra ver seu disfarço Essa falta de você Poder tocar Sentir o seu coração Sentir o gosto do seu lábio Sentir o gosto do seu lábio Sentir o gosto do seu lábio Entrar no compasso E o seu coração bater Olha nos teus olhos e dizer Sem você Não importa se é doce ou salgado Se tá quente ou tá gelado Se faz sol ou faz chover Eu achei que tava certo Fui errado Era leve, tá pesado Ficar longe de você Pro escuro fica claro Sozinho acompanhado É só a gente ficar junto E não separado Eu só existo se for do seu lado Se for do seu lado Mesmo tão distante Eu te amarei Você está me ouvindo Eu sei Sinto o teu cheiro Pelo ar Seu corpo nu Todas as manhãs Brilhando feito sol Você sempre será tudo pra mim Te amarei até depois do fim Tinha o dom de me fazer o bem Nem olhava pra si És o meu divã És o meu divã Meu sol toda manhã Não sei aonde está Mas sei que me escuta Eu sei Tu és tudo pra mim Pra sempre vou te amar Sem você não viverei Não sei aonde está Mas me escuta Eu sei Tu és tudo pra mim Pra sempre vou te amar Sem você não viverei Vem com a Judea Marques Mesmo tão distante Eu te amarei Você está me ouvindo Eu sei Sinto o teu cheiro Pelo ar Seu corpo nu Todas as manhãs Brilhando feito sol Você sempre será tudo pra mim Te amarei até depois do fim Tinha o dom de me fazer o bem Nem olhava pra si És o meu divã És o meu divã Meu sol toda manhã Não sei aonde está Mas sei que me escuta Eu sei Tu és tudo pra mim Pra sempre vou te amar Sem você não viverei Não sei aonde está Mas me escuta Eu sei Tu és tudo pra mim Pra sempre vou te amar Sem você não viverei Dói ter que controlar A vontade doida De te ligar Contar da minha vida Encharcar na bebida E voltar pra casa Não é fácil ser solteiro Ainda mais quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Não é fácil ser solteiro Não é fácil ser solteiro Ainda mais quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Dói ter que controlar a vontade doida De te ligar Dói ter que apagar a foto Pra evitar de lembrar E ainda tenho que ouvir perguntas Do tipo Do tipo E aí Cês tão junto Ou não tão Mas o pior dos piores Não é isso É ter que acostumar Dormir com alguém Acordar sem ninguém A noite Pra ruar de novo Contar da minha vida Encharcar na bebida E voltar pra casa Louco Não é fácil ser solteiro Não é fácil ser solteiro Ainda mais quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Dormir com alguém Acordar sem ninguém A noite Pra ruar de novo Contar da minha vida Encharcar na bebida E voltar pra casa Louco Não é fácil ser solteiro Ainda mais quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco Não é fácil ser solteiro Ainda mais quando você já namorou Namorou Uns anos e pouco